Alô? Estamos prontos, dirija com segurança. Vire à esquerda em Rua Quinta do Sol. Em seguida vire à direita. Vire à esquerda em Rua Quinta do Sol. Em seguida vire à direita em Rua Califórnia. Vire à direita em Rua Califórnia. Em seguida vire à esquerda em Rua Cascavel. Vire à esquerda em Rua Cascavel. Lembrete. Ligue os faróis. Em 500 metros. Mantenha-se à esquerda para Rua Campo Mourão. Em 300 metros. Mantenha-se à esquerda. Em 500 metros. Em 600 metros. Em 500 metros. Em 500 metros. Em 400 metros, saia para a saída. Saia à direita para a saída. Em seguida, vire à direita em Rua Angelo Falavinha da Alpraca. Em um quilômetro, vire à esquerda em Rua das Figueiras. Vire à direita em Rua Angelo Falavinha da Alpraca. Em um quilômetro, vire à esquerda em Rua das Figueiras. Vire à direita em Rua das Figueiras. Rua das Figueiras. Rua das Figueiras. Rua das Figueiras. Em 300 metros, vire à esquerda. Rua das Figueiras. Rua das Figueiras. Vire à esquerda em Rua das Figueiras. 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 Boa tarde. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.